Que a Maria produções Agreno Baranza Produções Naido bro É só lhe levante pra cima É só lhe puxate pra cima É só lhe agachate pra cima É só lhe levante pra cima É só lhe puxate pra cima É só lhe agachate pra cima Tô assim É moquiti É to priorit É moquiti É to priorit É to KiTi Prira toma Prevo lê má na Banda Prevo lê má na Via Prira pra getona Tareza Tareza garota A final fica na via, a final é dona da zona A final fica na via, a final é dona da zona É tô kit, é mó kit, luta aqui, tá vizê A final agastou no bota, a final agastou no bota É só lhe levante pra cima, é só lhe puxate pra cima É só lhe agastate pra cima É só lhe levante pra cima, é só lhe puxate pra cima É só lhe agastate pra cima É mó kit, é tô kit 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 Prrra, toma, prrra, toma Pré bulema na banda, tchê Pré bulema na via Prrra, pra cadar Eu já não sei de nada, tchê Eu já não sei de nada, tchê A final é mingo, tem assim A final é mingo, tem assim A minga, a bela, joaninha Não tá quito ali, leva-me a kit Não tá quito lá, gastei mó kit Prrra, toma É só lhe levante pra cima, é só lhe puxate pra cima É só lhe agastate pra cima É só lhe levante pra cima É só lhe puxate pra cima É só lhe agastate pra cima É mó kit, é tô kit É mokitir, é toquitir, é mokitir, é toquitir É mokitir, é toquitir, é mokitir, é toquitir Que a Maria pode sonhar